John Cidês, o Moral da Bahia Tudo parte dos meus planos Tá dando certo, tanto é Já passou da hora de você E você ainda estar aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir essa maturidade Tá dando certo, tanto é Já passou da hora de você E você ainda estar aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir essa maturidade Eu aprendi que pra te prender Eu aprendi que pra te prender Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu aprendi que pra te prender 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 A CIDADE NO BRASIL